Agora vamos falar do Corinthians, André? Bora lá, que classificação, hein? É, quem vai falar melhor pra gente do Timão é a Amanda Marinho, né? Que está lá na redação, vai falar dessa atuação impecável que o Cássio teve ontem. E aí, Amanda, o que você achou? Amanda acreditava, eu acreditava, né? É, pois é, a gente falou, né? Mas se não fosse o Cássio, só ele mesmo pra ter uma atuação impecável. E o Wagner Love, né? Porque, assim, o Corinthians, no geral, não foi tão bem, mas o time conseguiu o resultado. Então, conquistou essa vitória, merecedor de passar pra próxima fase da Sul-Americana. Vamos ver como que se desenrolou essa partida. 41 minutos da primeira etapa. Nery Cardoso cruzou e Cristaldo, nas costas de Fagner, subiu pra colocar o Racing na frente. Gol de ex-Palmeiras, 1 a 0. Pro segundo tempo, Carilli mandou Wagner Love pro jogo no lugar de Clayson. E que estrela! Bastou cinco minutos em campo para o camisa 9 corintiano marcar um golaço. Depois do escanteio de Sornosa, a bola chegou no Wagner Love, que emendou de voleio pra deixar tudo igual. A virada quase veio aos 13 minutos no contra-ataque. Bola pra Wagner Love e o goleiro do Racing fez uma defesaça pra evitar o gol. O 1 a 1 levou a partida para os pênaltis. Busta Gol foi o primeiro a bater e marcar pro Corinthians. Se Vitanich também converteu o seu. Matheus Vital fez 2 a 1. Nery Domingues na bola e Cássio brilhou. Fez a defesa, colocando o Corinthians em vantagem. Só que na sequência, Sornosa mandou por cima. Cristaldo na bola e sentiu a pressão. Chutou por cima do gol. Wagner Love tranquilo fez o dele, assim como Guilherme Fernandes. Danilo Avelar perdeu, acertou a trave. Tudo igual na disputa. Pílod pro Racing empatou. Nas cobranças alternadas, Richard pro Corinthians no ângulo. Soto fez. Fagner também. Nos pés de Solari, pra manter o Racing vivo. E nas mãos de Cássio, a classificação corintiana. Mais uma defesa e no sufoco, o Corinthians está na segunda fase da Sul-Americana. Pois é, no geral, assim, a atuação do Corinthians não foi lá essas coisas, né? O time reserva do Racing, Racing priorizando o campeonato argentino. E o Corinthians teve muitas dificuldades pra poder levar esse jogo para os pênaltis. Mas conseguiu a classificação, a classificação bem corintiana, né? Bem no sofrimento. E um dia em que o Cássio, mais uma vez, foi frio, né? Ainda mais completando 395 jogos com a camisa do Timão. Então, Danilo Avelar agradece ele também, né? Vai chegar, vai dar um presente pro Cássio, né? Tem gente que precisa agradar o Cássio hoje, essa semana, o resto da temporada. E ontem, depois do jogo, já voltou a discussão se o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Tá rolando muita enquete na internet, depois desses dois pênaltis aí, tem um torcedor que acha que ele é o maior da história mesmo. Eu acho que independente disso, ele é o maior da história. Ele já é, né? Ele já é o maior goleiro. Amanda, muito obrigada pelas informações do Timão, viu? Valeu, pessoal. A Amanda agora entra de férias. Ah, é, folgado, um mês, né? Entre estágio e efetivação foram três anos que ela não teve férias. Então, merecido descanso pra Amanda. É, daqui um mês eu tô de volta. Daqui 30 dias a gente se reencontra. Vamos ver se até lá o Liverpool já conseguiu esse título, já tem alguma coisa definida. É isso aí. Tchau, bom descanso, Amanda. Tchau, tchau. Vamos lá, pra fechar, vamos falar do verdão, né? Deu tudo certo o ano do Palmeiras, venceu o Ituano por 4x2.